Senhor Presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente, meu bom dia. Quero começar aqui dando os parabéns aos nossos amigos servidores, aqueles que tanto nos ajudam, não pode deixar, hein? Tanto nos ajudam, ontem foi seu dia, então parabéns a vocês, sabemos que precisamos de vocês para nos estarem auxiliando. Então eu dou parabéns a todos, em nome do meu amigo Matheus Neiva, do meu amigo Guinho, que hoje está trabalhando lá no cemitério, um grande abraço a vocês, em nome de todos os servidores. Quero falar um pouquinho aqui, sobre uma indicação que nós fizemos na prefeitura, e ela nos atendeu, é sobre caçambas de entulhos de gesso, o que estava ocorrendo em nossa cidade? Aí, ó, bastante gente que tem trabalho pequeno, que fazem pequenos trabalhos com gesso em casas, então eles não tinham onde jogar esse entulho, porque o gesso é uma coisa química, eles não tinham. Então eu fiz um pedido, solicitei à administração, ao meio ambiente, que liberasse uma caçamba de gesso, para que seja jogado gesso no leve. Então, eu quero agradecer ao meio ambiente, a administração, que nos cedeu, agora você que trabalha com gesso, tem uma próxima foto? Você que trabalha com gesso, você já tem onde jogar, até um metro cúbico por dia, você pode jogar nos leves. Então você não vai ter o trabalho, mas acabou o serviço, pode passar a foto do leve aí, por favor? É isso, nós temos vários leves aqui em nossa cidade, esse um deles aí é no Jardim do Vale, tem um próximo, tem um do Jardim Flórida, nós temos leve no Parque Meia Lua, nós temos no Vila Garcia, nós temos lá, construindo agora, lá no Paraíso, nós temos vários leves, temos ali no Alto Santana. Então você que trabalha com gesso, pode voltar, você que trabalha com gesso, não tinha onde jogar esse entulho de gesso, hoje você tem, você pode jogar até um metro cúbico por dia, nas caçambas dos leves. Então não vamos mais jogar esses entulhos na rua, vamos jogar nos leves, pessoal, está lá para te atender, e um metro cúbico por dia é bastante, pessoal. Então vamos ter consciência e ajudar a estar ajudando a própria comunidade, ok? Quero também falar agora um pouquinho sobre a indicação que nós temos, essa pracinha aí, ela fica lá no Bandeira Branca 1, na Avenida João Batista Santana. É uma praça muito bonita, onde a comunidade adotou essa praça, essa praça, ela foi colocada água lá, que a comunidade cuida, colocado cestinho de lixo, saquinhos para as férias dos cachorros. Então, nós solicitamos ao meio ambiente que faça a poda, e também que ela participe daqueles enfeites de Natal de nossa cidade. Então é uma praça muito bonita, mora o meu amigo Anselmo ali do lado, que cuida, que faz a manutenção junto com os outros vizinhos. E eles solicitaram que façam a poda e que eles participem também daquele evento que a Fundação Cultural faz de enfeite de Natal, essas praças bonitas. Então ficou aí minha indicação, solicitando a poda da árvore e a colocação de enfeite de Natal para aquela comunidade que eu tenho certeza que ficará muito bonita aquela praça. Tem uma outra indicação nossa? Essa minha indicação foi para que sejam colocadas placas de identificação. Essa aí é uma entrada do Parque Imperial. O que acontece? A comunidade lá estava solicitando muito placas de identificação, porque um lado vai para o Pedra Mar e o outro lado fica o Imperial. Então quem vem de fora e não conhece, ela se perde naquele local. Então nós solicitamos aí a placa de identificação ao bairro, mostrando onde fica cada bairro, cada colocação. Isso é um pedido nosso da comunidade toda. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo João Ninja lá, que também esteve na reunião solicitando esse pedido. Agora eu quero falar sobre uma reunião que eu tive com uma rapaziada lá do Parque dos Príncipes. Isso. Nós estivemos lá na quadra nova de areia. Essa quadra foi construída recentemente ao lado do córrego do Ture. Tem uma próxima foto? Só para me identificar melhor. Poderia passar outra? Isso. Pode deixar um pouquinho. Essa foto é onde era a quadra de areia antiga. Essa quadra ficava no Parque dos Príncipes. E ela foi retirada, porque o córrego do Ture passa ali, tiveram que fazer uma manutenção. Então foi retirada a quadra e também o parquinho das crianças, que estão fazendo já a manutenção dos parquinhos. E a quadra foi feita ao lado dessa, na divisa com o Jardim do Marquês. Isso. Essa aí já é a quadra nova. Então nós estivemos juntos na reunião com a rapaziada lá do Parque dos Príncipes e do Jardim do Marquês para que seja instalada a água. Porque lá não tem água, ela fica distante das casas. Não tem como buscar essa água. Então nós estamos, já solicitamos ao SAI, já tivemos a primeira conversa. Teremos uma pessoa que vá cuidar do cavalete ali, do cadeado, para que não seja desperdiçada a água, certo? Então, vocês aí do Parque dos Príncipes, vocês já sabem disso que a gente está falando. Então, para a gente cuidar bastante para não ter o desperdício de água, como hoje estão faltando essas águas. Ok? Agora eu quero agradecer aqui aos nobres vereadores que aprovaram na quarta-feira passada um projeto meu onde nós iremos estar ajudando as bancas jornal, os jornaleiros. Pois, hoje a dificuldade é muito grande e a gente apenas está adequando ao meu projeto para que o jornaleiro possa vender, além de jornal e revista, ele possa vender água, refrigerante, possa tirar uma xerox, aonde ele possa vender CD, aonde ele possa vender chip de celular. Porque hoje não pode, pessoal. Então, com essa lei, com essa nova lei, os jornaleiros poderão fazer isso, poderão vender, estar à disposição. Aí algumas bancas de Jacareí, tem uma próxima que é lá de São Paulo. Isso aí, lá em São Paulo já vendem. Lá eles vendem várias coisas, tiram xerox. E hoje aqui, algumas pessoas já tiram xerox, vendem alguma coisa, mas não pode. Então, com essa nossa nova lei, eles poderão vender sorvete, poderão vender água, suco. Então, irá beneficiar muito os comerciantes, os jornaleiros. Então, mandar um grande abraço para vocês. Eu sei da dificuldade e que estamos juntos nessa luta, ok? Quero falar um pouquinho aqui do campeonato nosso de veterano da cidade. Mandar um grande abraço ao nosso amigo Japo, que é presidente da associação, que está realizando esse campeonato veterano, que é a Copa Jacareí de veterano. Então, nós tivemos a segunda rodada dessa semana. Semana que vem, eu vou trazer algumas fotos de alguns times aí, acompanhando o nosso campeonato. Ficou assim, Ajax 2, CKAP 1, CDD 2, Campo Grande 0 e União do Parque 2 e Piranca 0. São seis equipes, todas jogam contra todas, classificam-se as quatro melhores para fazer a semifinal e a final. Então, eu quero um grande abraço às equipes aí, estarei acompanhando e divulgando vocês aqui. Poderia passar meus contatos aí, por favor? Aí, está aí, ó. Gabinete 4, Vereador Paulinho do Esporte. Meu e-mail, meu Facebook. Meu telefone 3955-2211. Como eu sempre falo aqui, se você não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você. Meu bom dia. Amém. Amém.